E tal andava a pé, achava que assim estava mal De um ônibus pro outro aquilo e para ele era o vinho Torceiro de seu pai, motocicleta, furigoso, vital É duro te negar que nem mais estuda, nem mais em mim Mas e tal comprou a moto e passou a ser Bom, eu e o Bi, nós moramos em Brasília durante muito tempo A gente tinha muitos amigos que tocavam, eu estava muito entusiasmado Nessa época estava tendo aulas de bossa nova no violão Consegui comprar a minha primeira guitarra Aí me mudei para o Rio de Janeiro, não conhecia absolutamente ninguém O Bi veio viver no Rio no ano seguinte Eu falei para ele, cara, não conheço ninguém aqui que toca e tal A gente foi estudar juntos para fazer o vestibular E aí, vamos lá, vamos comprar um contrabaixo Vamos começar do Beabá Uma coisa para a gente ficar tocando junto e brincando E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Bom, eu conheço e tenho muito entusiasmo por toda a obra de Jorge Amado Eu li ela inteira E uma peculiaridade que, na minha infância e adolescência Eu tinha uma alegria e uma necessidade mesmo de ler No caso dessa música, através do livro O Jubiabá de Jorge Amado, não é isso? É, tinha um bar na volta dos pescadores Chamava Lanterna dos Afogados Eu fiquei tão impressionado com o encanto, a força desse nome Que aquilo ficou me acompanhando, rodando na minha cabeça Até eu conseguir escrever uma canção onde eu mencionasse isso Onde eu digo, eu estou na Lanterna dos Afogados Ou seja, eu estou num barco seguro Eu estou te esperando, vê se não vai demorar Não, não passa o tempo, ao menos para mim Eu tomo comprimidos e sigo sem dormir Vejo tantos portos, não há onde atregar Já não existem laços Alguém cortou o track, track, track Todos os perfumes, todo aquele lugar Todas as misérias e tudo mais que há Cada movimento, o sol sobre você Cada mão deu velho e cada anoitecer A marca caribenha no trabalho dos Paranamas também é muito subliminar Acho que tudo que a gente fez em matéria de misturar Esses elementos brasileiros, africanos E essa coisa meio caribenha Que reflete um pouco da época Que a gente estava mais influenciado Pelo reggae, pela música afro Acho que é tudo muito subliminar, muito sutil Acho que no fundo a gente é uma banda de rock Com alguns acentos latinos E acho que o melhor expoente disso tudo Foi na época que a gente gravou o álbum Selvagem A vida sem freio me leva, me arrasta Me cega no momento em que eu queria ver O segundo que antecede o beijo A palavra que destrói o amor Quando tudo ainda estava inteiro O instante que desmoronou Palavras duras e fogem E tudo muda A Deus é do mundo A Deus é do mundo A luz é do mundo Tudo estava em paz Onde vem do seu amor Seja quem for Onde vem do seu amor Seja quem for Todo dia O sol da manhã vem e me desafia Traz do sonho Traz do sonho pro mundo Quem já não queria Palavras na picha Esfarra pros filhos Na mesma agonia Minha cidade Minha cidade Minha cidade Minha cidade Minha cidade capital Minha cidade Grãり Minha cidade Minha cidade